Oi, oi, pois não, oi, ok, estou ouvindo bem sim, ok. Então, por volta de mais ou menos umas três semanas, a gente tem observado que a Prefeitura de Poá tem feito uma obra aqui, na beira do córrego Tanquinho, na Vila Ferracini. E a gente tem observado que eles têm jogado camadas de terra e camadas de entulho, camadas de terra e camadas de entulho. Aí quando foi sábado, agora dia 24 de agosto, eu fiquei observando de campana no local e logo cedo pela manhã a Prefeitura começou a jogar entulhos. Jogou uns quatro, cinco caminhões de entulhos lá, inclusive com restos de asfalto lá. E foi quando eu gravei e fiz o vídeo. Isso é uma grande área que tem aqui no bairro do Ferracini, é chamado Macro Camping. Então, essa área começa lá por volta do Ginásio de Esportes de Poá, próximo da Fonte Áurea. E é uma grande área, um grande terreno que vem descendo e pega também a Fonte Primavera. Quer dizer, a bordo das duas fontes, é próximo das duas fontes que tem aqui em Poá, né? Sim, sim, eu publiquei esse vídeo não só no meu blog, como eu sou blogueiro, ativista de redes sociais. Publiquei nas minhas redes sociais e encamei para todas as autoridades de competência que eu acho que podem receber isso. Mandei para a Polícia Ambiental, mandei para o Ministério Público, mandei para a Assembleia Legislativa de São Paulo, Comissão do Meio Ambiente, mandei para a Comissão do Meio Ambiente da ONU e mandei para a CETESB Nacional. Sim, sim, quando após acontecer isso daí, eu liguei para o secretário de Governo, o senhor Geraldo de Oliveira, o qual minutos depois me retornou a ligação, por volta de umas duas horas, dizendo que ali era uma área de transbordo. Falou, não, a Dio, o secretário é uma área de transbordo, aquele material vai ser retirado, né? A secretária também do SSU me ligou em seguida depois, dizendo que também o material era de transbordo. Mas por volta de meio dia, a máquina da prefeitura veio do SSU e espalhou, e espalhou lá o entulho, né? Espalhou o entulho, deu uma carioca, fiz o vídeo também e postei também nas redes sociais. Sim, sim, assim que eu presenciei o entulho sendo jogado, no momento exato eu liguei para a Polícia Ambiental de Mogi. Só que a Polícia Ambiental disse que não podia vir no momento, mas já tem o número do Cigã lá, eles já estão cientes do fato e vão visitar o local, ou não sei se já visitou ou visitaram o local, para poder fazer a análise dela. A previsão é que a Polícia Ambiental liguei hoje e talvez venha hoje. Hoje, quarta-feira, né? Sim, sim, por volta de mais ou menos na mesma área, mais precisamente no dia 15 de maio, o secretário do Meio Ambiente, que estava no lugar da Claudete, que é a atual secretária, inclusive a Claudete é uma moradora, que foi moradora do bairro, foi nascida e criada aqui no bairro, salvo engano, acho que foi criada no bairro, mas a licença estava o secretário da pasta, ele veio aqui fazer uma mistura no bairro e eu levei ele até essa área, que tem um grande morro, tem um campo de futebol da Associação Atlética Santa Cruz, e tinha uma montanha de terra de mais ou menos, com terra, com pedra, e por volta de uns 5, 6 metros de altura, eu levei ele até o local, falei, secretário, isso aqui oferece perigo, risco aos moradores, porque as pessoas estão tirando terra aqui. E por uma fatalidade, dez dias depois, essa terra caiu em cima do morador aqui do bairro e acabou trazendo a ordem desse morador do bairro. Quer dizer, as autoridades foram alertadas e não tomaram medida nenhuma. Eu sou repórter fotográfico. Não, não sou a prefeitura, eu sou repórter fotográfico por profissão, mas eu fiz isso como cidadão. Eu acho que como cidadão, o poder público tem que dar exemplo. Um outro mau exemplo que a prefeitura deu, que por volta de mais ou menos uns 45, 60 dias atrás, um caminhão jogou lá, despejou, seis... Um outro mau exemplo que a prefeitura deu, que por volta de mais ou menos uns 45, 60 dias atrás, um caminhão jogou lá, despejou, seis... ...eis o caminhão jogou lá, despejou lá, despejou lá. Um último, se lhe despejou lá, despejou lá, despejou lá. Despejou lá, despejou lá. Despejou lá. Obrigado.